Neste domingo, que para alguns apenas se atrela a um feriado prolongado, se comemora a Páscoa. Para os cristãos, representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O coelho é símbolo da ocasião porque era um dos primeiros animais a serem vistos com o fim do inverno. Isso fez com que o animal passasse a ser enxergado como um símbolo da renovação e, portanto, da ressurreição. O ovo, por sua vez, é um símbolo de vida e renascimento. Entretanto, olho no olho, nenhum deles deve sobrepor-se ao Cristo e seus ensinamentos. Não precisa do chocolate para entrar no espírito. Entristece-me, particularmente, quando vejo conjuntos de cacau com valores de até 3 mil e 50 mil reais. Jesus era simples e acreditava em dividir o pão. O luxo em excesso, sem repartir com os pobres, não é próprio do cristianismo. E at3 mil do Facebook, do Facebook, do Raul lula. Até 3 mil reais. E at3 o i8 mil do tronco em uso. E at3 mil do tronco em available no meio. E at3 mil do tronco emoning開始. Gira a Donkey jceanica e T4 mil do tronco em quanto a Oxford t-inno. O change ap3-1 mil do tronco em newshereis. E t4 mil do tronco emすごい.